Fala aí pessoal meu nome é o Leandro e você bem-vindo mais esse vídeo dessa vez eu vou ensinar como adicionar um contato na sua tela de bloqueio tipo assim se alguém achar seu telefone se o telefone for perdido aí vai aparecer um contato embaixo dele né para pessoa poder devolver que eu paguei né eu acho que é uma pessoa justa né também difícil de achar pessoa justa no mundo né mas ainda existe gente então vamos lá você vai vir em ajustes depois ela vem tela de bloqueio segurança aqui você vai vir em personalizar a tela de bloqueio e aqui vai vir em contato para telefone perdido e aqui você vai adicionar um contato né no caso pode ser um e-mail ou telefone né você pode colocar um doidão aqui aí depois você pode salvar aí com a tela bloqueada né quando você aperta para desbloquear né vai aparecer aqui embaixo ó bem nesse cantinho aqui embaixo da data né deixa eu focar melhor o número de telefone que você adicionou lá ou e-mail e com isso a pessoa que acha seu aparelho né vai poder devolver ele né se for uma pessoa honesta e é só isso gente bem simples né então se você gostou do vídeo deixe um gostei compartilhe inscreva-se e martininho para não perder nos vídeos que a cada um de vocês são incríveis então tchau e até a próxima e aí